Mais uma vez eu quero agradecer a audiência do nosso programa, esse programa maravilhoso, com esse cenário que é um altar maravilhoso. Quero agradecer de coração a você, porque esse é um programa da família, né? Esse é família mesmo, criançada, cheiro do Brasil, homenagem, coisas que você pode assistir sem medo de tirar as crianças ou a vovó de dentro da sala. Tem gente que tira até as veias deles, vai embora, o cara só fala palavrão, vó. Tânia Amara. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Brasil. Caio Mesquita. Clávia Noronha. Boa tarde, boa tarde, Brasil. Vem aí os classificados da semana passada e hoje tem misterioso, não tem? Quantos tem? Um? Saulo Rocha, Arthur Nascimento e Tchou. Pode entrar. Eita, trio. Esse trio aqui eu não troco por nenhum de nenhum canal de televisão. Esse é o trio. João e Arthur, pode sentar. Tá cada dia mais bonito, Saulo. Ô, cara, obrigado, hein? O que você anda fazendo? Eu? Tchou, 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 Tchou. Você tá passando algum crime aí nessa pele aí? É só o pessoal do figurino que passa de vez em quando aí, mas não sei. O que é que você canta hoje, Saulo? Hoje eu canto e toco como é grande o meu amor por você, do Roberto Carlos. Música maestro. Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar O infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De me falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você O meu amor Grande Saulo Como é grande Você está apaixonada Eu estou sim Você está apaixonada Saulo Estou sim Você está apaixonada Para cantar essa música Com tanto Não sei Tânia Bara Boa tarde Saulo Boa tarde Raul Brasil Que momento Ele bonitinho Dizendo que está apaixonado Meu Deus Começa tudo assim Aí depois vem a sofrência Ai Saulo Fiquei emocionada assim Porque realmente Você tocar e cantar É uma coisa que emociona Ver o quanto você é dedicado O quanto você é carismático O quanto você tem bom gosto musical Nesse momento Eu sou muito fã do Roberto Você lembrou demais O Roberto Inclusive no timbre Em alguns momentos Se o Roberto estiver assistindo o programa Vai ficar emocionadíssimo Agora Nesse pouco tempo Que acabou de ir o Erasmo Estamos nesse momento De grandes nomes da música Partindo Mas aí Deus manda Esses anjinhos Chegando aí Para trazer a música Boa para o povo Parabéns Você é maravilhoso Muito obrigada Caio Mesquita Grande escolha Saulo Grande escolha Esse sim O grande hino Universal Do amor Que conversa com todo mundo Que fala para todo mundo Ótima escolha E novamente você veio Tocando e cantando Admiro muito sua destreza musical Em relação a isso Você toca muito bem Lida muito bem Com o pedal de sustento Ali o tempo inteiro também Soltando a cada compasso E cantando Mais uma vez Muito bem Afinadíssimo Porém Preciso ressaltar Algumas questões Importantes Em alguns momentos Eu te senti mais ofegante Tanto que Nas finalizações De algumas notas Que seriam mais longas Eu senti que você Deu uma encurtadinha ali Eu não sei se isso Se deve a uma questão De nervosismo A uma falta de preparo De apoio respiratório Eu acho que é o tom A tonalidade Pode ser também Eu acho que é o tom Notei isso E acho importante Ressaltar Para que você trabalhe Eu até pedi para ele Aumentar um tonzinho Para cantar Maestra Sobe o tom para ele Só de leve Canta só esse tom aí Vai Eu tenho tanto Para lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Como é grande O meu amor Por você Siga tudo o que o Raul Gil Falar Porque ele acertou em cheio Acertou, seu Raul Que coisa Eu falei Aumento o tom Aumento o tom Você estava querendo Eu tenho tanto Eu tenho tanto Mas tem Mas em palavras Não sei dizer Assim o meio Sabe Aí precisa ter Um grave danado Senão Nossa Brilhou muito mais Você viu que ele Melhorou 200% Siga tudo o que o Raul Gil Falar Exatamente Flávia Noronha Boa tarde Brasil Boa tarde Raul Boa tarde Saulo Tudo bem com você Saulo Saulo achei lindo Acho que meus amigos Falaram tudo assim por mim Bom gosto do repertório Você sempre lindo Você sempre muito carismático Você sempre calmo cantando Articulando bem as palavras Você cantando certinho as letras Que é importante também não esquecer Muita gente esquece Aqui se atrapalha O seu timbre é lindo Agora o que o seu Raul falou Eu também Eu estava sentindo alguma coisa Eu não sabia que era o tom Agora eu tenho certeza Que é o tom mesmo Porque quando você falava Por você Aí um você morria Não ficava a sua voz linda Mas é por isso que eu estava ouvindo ele ensaiar E aí ia gravar Por você Ficou muito baixo esse por você Então acho que esse tomzinho a mais Mas assim São detalhes Para te lapidar Outra coisa Você tem um gogó danado Você tem um gogó de ouro Mas agora Nesse tom Sua voz é muito linda No tom alto Parabéns Saulo Mais uma bela apresentação Detalhezinhos pequenos Que não fazem a diferença Para mim Tá bom? Detalhes importantes De nós dois Pode ir para lá O Tatá Vem buscar esse jovem Olha quem está chegando Olha o... Linda! Sinta o perfume dela É Tatá Pode levar ele, Tatá Mas não é para casa não É, Tatá É, porque eu vou votar É, tem um gogó de ouro É, tem um gogó de ouro É, tem um gogó de ouro